O que que ele falou lá, da lenda do time dele? Zumbi quebrando aquele jeito, velho. Olha que maninho. Nossa, também, mano. Também, mano. Vai ter um fundo, dois. Tem um de barro, tipo, eu acho que ele vai pro fundo aí. Caralho. Vai ter um fundo, dois. Caralho, cara. Que jabela não sai. Papinha aí, Strider. Ai, meio. Caralho, aqui tem 14 na cop, mané. Hehehe, agora que eu me lembrei. Eu? É, aquele dia que você mandou o áudio lá pro Brasil. O que que ele falou lá? Da lenda do time dele. Falei, esse cara veio de clã de modo zumbi. O que que eu vou esperar? Jogador de modo zumbi quebrando daquele jeito, velho. Caralho, ele tá maluco. Tá, mira. Tem janela ali, ó. O mó ganha no pé aqui, maninho. Esse jogo tá dando umas lagadas. Caralho. Caralho. Caralho, caralho. Deixou o cara morrer. Oh, porra! Dei nem chance pro jogo, tá ligado? Vai mais um, mais um Kazabi. Toma, ele... Ou ele tá com 30 fps, aí tá com dificuldade na sense. Avançou, Votor? Caralho. 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 Que isso, cara? Passou baixo, velho. Esse é isso aí, 30 fps. O cara ali deu um do ar, viado. Um chimpanzézão na erva. eu tô falando para você é gigante mas nesse é o problema eu quero saber do outro que tava ali viado ele tava pisando atrás de mim viado a coranhada ele tá coranhada ali um cara que pisou atrás de mim viado não é o caralho mas os caras é ninja viado viraram o vulto E aí 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 é muito idiotice velho então voltar básico tem um morro não é possível é muito mais muito mais E aí e ela tá ganhando tá fazendo isso aí tudo cara mas foi pegar essa é quatro esses viado cara E aí E aí E aí E aí E aí e o cara me esperando por essa viado trazer ele vem e aí e E aí e aí two três mansão tudo básico eu acho que ele vai falar que é o fundo aqui também Ah, cara, dentro da base ainda, mano, mas não sai da base, não é? Ah, mas o meu é... é adico. Bases, varandas... 20 e 60. Varanda... Comeu já há pouco bom. Cozinha pela live, irmão. Tá 60 esse aí, pão. Varanda. Não sei, eu não vencei, mano, só feio que eu vou dar. Amigo da Camila, ele matou. Ah, vai ficar mano, o cara tava no carneiro, os pateta. É, tem uma tarde. Mano, que isso, ele passa... Básico. Tá com a costa já, tem varanda, tem varanda, tem mais varanda. Batei só fundo aqui, cara. Tá com a cara pra costa. Tem varanda lá em cima. Ó, fezinho. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com zp mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de zp com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês, você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no Portal, o link tá aí na descrição. Mas o cara coloca também uns... Esse bonequinho que o céu faz filho lá. O cara coloca uns bonecos gigantes, né? Tem bombeiro. Bombeiro ainda? Tem. Eu smokeei a passagem pra não, eu smokeei. Não tem ele. Tem já arregado, cara. O cara foi pra ponte. O cara foi pra ponte. GIA GIA. Aqui olhando. Ponte, ele vai subir ponte. Dois pá, dois pá. Estão embaixo e estão em cima. Caralho, mano. Meu Deus, tira nele. Sai, tu até é carente pra caralho, né viado? Mas aí essa flecha tem que ter. O TJ tem bomba ainda, cara. Tem alguém mirando aí? Boquei passagem agora. Onde tem JAL, Bruno? Força. Ah, GR, GR, GR. Abriu o GR. Peraí. Peraí, por que eu tô em cima da arma? Caralho. Cara, como é que chama aquele bichinho lá da Saga do Céu, cara? Que ele tem uns filhinhos lá, tá ligado? Uns bichinhos verdes, igualzinha essa porra. Caralho, mas não vai comer um? Vem, aí, vem, 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 vem. Não, frente, frente, frente. Vem aqui, meu filho. Aqui tá falando que é SELS Júnior mesmo. Então é esse bicho aí mesmo. Saiba, saiba man. Saiba man, mano. Ah, essa porra mesmo. Esqueceu do nome Parece do mesmo E posso comprovar a qualidade Mais um fungal, mano Comeu fungal Acho que já tá manjado Não tá não, tá na rampinha do ano Os dois aí, os dois, se não dá Ah, olha o tiro que fica na mesa, cara Eu tenho point ainda, viu? Point, 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 point Ah, ele me atratou uma bala Tem 4x5 comigo Você se trouxe não sei o que 2x5 2x5 Tô Não tá tudo na base, né? Tô 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 Essa é uma das peças da Kings Escobar, 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates. Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee. As peças não tem problema nenhum com água, ou seja, elas não escurecem. Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar e assegura a vocês a qualidade do produto. Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos, como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais. Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também. Machucou o menino? Não, mas ele volta. Vai tomar esse porra do mesmo jeito, vai burrada. Tá todo eu, fazendo burrada, porra. Sabia, mas ninguém olha a costa, só eu me f***. Um sufoco matando uns 70 bonecos, só perdendo. Mas vai eu falar, vamos ver se ele não vai ficar cucu piscando. Só o Smith. Se fosse um valorante com o Neko xingando até a quinta geração dele ia sofrer. Não, se o jogo tivesse vibe, porra. Ele ia discutir com os malucos, até os malucos acharem que os malucos estão errados. Não ele, f***. Não, ele tá com muito. Caralho, ele voltou, cara. Mesmo, gente, ele tá matando todo mundo, mesmo, gente. Puta que pariu, vai. Puta que pariu. Puta que pariu, velho. Mereço. Para a seleção brasileira. É isso aí, mano. O que é isso? Caralho, já estão negados em mim. Caralho, corajoso. Quanta muito aí? 4x2 aqui, vai acabar agora. Tutubara mandou um real. É o Brasil no ponto, ponto, ponto. Continue. É o Brasil. Tchau. 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 Tchau.